A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Ah! 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 Aplausos Ah! 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 Eu prometo, eu conto tudo. Eu sei que sim. O eclipse foi enviado para me matar porque parece outra mulher. Mais velha, tipo dobro da idade, cabelo curto. Quem é ela? Não faço ideia. O meu foco encontrou a imagem dela nas ruínas do fim do Criador. Talvez a encontres lá. Encontraste a imagem dela nas ruínas? Como? Havia uma porta e ao lado vi um dispositivo antigo que tinha a imagem dessa mulher. O meu foco registrou o local. Mas és parecida com ela? Ela é a tua mãe? Eu é que faço as perguntas. Os assassinos que vieram atrás de mim na prova, quem são eles? São o Eclipse, o humano de guerreiros sagrados. Uma seita dos Carja das Sombras. Carja das Sombras? Mas são diferentes dos Carja que conheço. Não veneram o sol. Veneram uma espécie de diabo. Não estou interessada nas superstições deles. Oh, não é uma superstição. O diabo deles existe. Tem um nome, uma voz. A voz mais horrível. E estão ao seu serviço. Estás a dizer que este diabo, que o Eclipse... Aids. Aids. Como aço a perfurar a minha alma uma vez quando te viu. Que voz. Um som metálico. E o que disse ele? Ameaça detetada no sistema. Só quatro palavras. Mas na voz de um diabo. Por que razão o Eclipse está a desenterrar máquinas? E como as põem a funcionar? Pensei que iriam usá-las como sucata, mas acabaram por dar-lhes vida. Ligaram uma espécie de dispositivo às carcaças para que o Aids lhes sussurrasse e os ressuscitasse dos túmulos. Já lutei contra esse tipo de máquinas. Há outras? Sim, as que combatexte hoje chamam-se corruptores. Mas existem outras, muito maiores, com enormes armas antigas. Essas chamam-se Arautos da Morte. Só vi essas máquinas enterradas. Mas depois do que vi hoje, tudo é possível. Parece-me que... Então... Que procura... Não disse... O que é que tenho... Não faço isso... Quando atacaram o... Elis. E quem é ele? É o terror... Ele devia ter... Como é que eu... Eu era... Mas então... Tinhas acesso a... Um secateiro como eu nunca... O Eclipse... Já ouvi o suficiente. Não vou implorar... Onde é que eu posso encontrar? O meu foco restou... Vão ser precisas muitas boas ações para compensar os crimes que cometeste. Vais poupar-me? Depois de tudo o que fiz? Sim. Constrói uma nova vida, Olin. Uma vida melhor. Viverei o resto da minha vida em dívida para contigo. Vai até ao local onde a tua família está presa e espera por mim. As suas vidas serão as primeiras que vais salvar. Não mereço a tua misericórdia, mas darei a minha vida para merecê-la. Estarei à tua espera. Não mereço a minha vida. Estarei a tua atua da minha vida. Isto vai dar jeito mais tarde A gente vai dar jeito mais tarde Nunca se está demasiado preparada. Nunca se está demasiado preparada. Boa, isto dá um jeito. 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 Falcans, Boa, isto dá um jeito. 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 Ah, não. Um pouco da tua atenção, forasteira? Eis a caserna dos caçadores, apenas como é que posso ser convidado? Tu vieste cada um, agora vai. Os soldados aguardam o orbe. Vem dar uma olha nela neste desafio. A CIDADE NO BRASIL Seria fascinante se nós tivessem a minha preocupação. Seria fascinante. 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 Cooperar tack천. Seria fascinante. Tchau, tchau. 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 Levo estes para a viagem. Tchau. 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 Saboroso. 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 E uma destas? Não há maneira mais rápida da descer. Isto ainda virá a ser útil, o meu foco está a receber outro sinal. Não há maneira mais rápida. Mais um dia a passar. Deve estar a aproximar-me de sinal. Deve estar a aproximar-me de sinal. Deve estar a aproximar-me. Deve estar a aproximar-me de sinal. Deve estar a aproximar-me. Deve estar a aproximar-me de sinal. Deve estar a aproximar-me de sinal. Deve estar a aproximar-me. 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 Deve estar a aproximar-me de sinal. 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 Deve estar a aproximar-me. Deve estar a aproximar-me de sinal. Deve estar a aproximar-me de sinal. A origem daquele sinal tem de estar próximo. Aqui deve ser um bom sítio para saltar para o Busco Sul. Aqui deve ser um bom sítio para o Busco Sul. O Busco Sul, agora é subir até a cabeça. O Busco Sul 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 Vou levar estes para a viagem. O Busco Sul 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 Ah! 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 Ah!